Marco Rica é ator, diretor teatral, dramaturgo e roteirista. Formado em história, Marco dividiu sua juventude entre a sala de aula e o teatro amador. Tudo na minha vida começou por causa do teatro. Foi a primeira vez que eu li um roteiro, eu falei, inacreditável. Eu falei, meu, se a gente não atrapalhar aqui, isso aqui é uma percepção, é uma forma de olhar para o mundo nesse momento que é raríssimo. Vem cá, por que você nunca me acompanha nas minhas coisas, hein? Eu sei que é importante para você, é importante para o seu trabalho, mas eu não estou afim, tá bom? Ó, azar o seu. Mas eu tenho um certo desconforto de ser ator, eu gosto do momento, mas eu me sentiria melhor se eu pudesse dizer para ouvir aqui na sua frente, porque eu sou um grande escritor de piada. Eu sou um grande escritor de piada.